A situação da economia no país deve ser o principal alvo dos candidatos à corrida ao Palácio do Planalto e ser decisiva para o eleitor, que já vem sentido no bolso a piora dos índices, especialmente da inflação. Taxa que é impactada também pelo cenário global. A economia do mundo está praticamente em frangalhos, ou pelo menos caminha nessa direção. De um lado, a pandemia, que já dura quase dois anos e meio, e afeta em cheio balanços comerciais de forma generalizada. Do outro lado, os 78 dias de guerra na Ucrânia, que prejudica a distribuição de gás e petróleo, principalmente para a Europa, o que fez subir os preços dos dois produtos no mercado internacional. E os reflexos desses aumentos já são sentidos pelo consumidor brasileiro. A cesta básica, que antes do início dos conflitos na Ucrânia custava R$ 715 em São Paulo, hoje não sai por menos de R$ 800. No Rio de Janeiro, a diferença é parecida. Outra situação preocupante da macroeconomia. A demanda caiu fortemente por conta das sucessivas crises, o que provocou um choque na oferta de produtos. A China, por exemplo, enfrenta uma desaceleração que se espalha pela Europa. Resultado? Aumento de preços de uma série de produtos, que vão de chips de carros a energia e commodities agrícolas. O trigo subiu 6% após previsão de queda na safra global anunciada ontem pelos Estados Unidos. Com tudo isso, o dragão da inflação global ganha fôlego, assim como a elevação dos juros. Com fortes pressões negativas que devem ser sentidas também nas urnas. O elemento econômico é um dos mais determinantes para a manutenção dos governos. A base material de uma sociedade, ou seja, como ela consome, como ela se alimenta, enfim, os níveis também de acesso ao consumo, no sentido geral, são determinantes para a análise da satisfação do eleitor. E isso sempre atribuído a bons ou maus presidentes, de acordo com ciclos econômicos. O tema já virou assunto da corrida eleitoral aqui no Brasil. Os principais pré-candidatos da oposição à presidência já definiram a economia como um de seus alvos principais. Novidade zero, já que isso se repete sempre que um governo não consegue manter as contas nos trilhos e o dinheiro no bolso do consumidor. No cenário atual, a tendência é que os números negativos sejam colocados na conta do presidente Jair Bolsonaro. Uma questão que a equipe econômica tem menos de cinco meses para resolver. Uma economia sempre é um aspecto determinante. Enquanto parte considerável da população, hoje não consegue mais consumir ou satisfazer as necessidades das suas famílias.